E a galera nova que chega no podpá, acho que eu comecei no podpá. Ah não, mas esse daí é o melhor público de todos. Isso que eu ia falar, acho bom. Esse é o melhor de todos. Porque o cara, ele não vai... Ele, por exemplo, ele não vai te julgar... Não tem preconceito. ...dum nóia, filha da puta, bêbado que tu era. E ninguém vai chegar lá e ficar... Por exemplo, os caras que chegam aqui e me conhecem do Flow, também não enchem meu saco por causa de eu ficar xingando os outros, gritando igual um retardado no Mario e no GTA. Sim, é por isso que eu falei, nossa, mano, o canal tá acrescentando que tá vindo gente que nem sabe das histórias do Igão ou minha. Porra, muito bom isso, cara. Mas ao mesmo tempo, essa parada de você já terem uma história, que na minha opinião foi uma coisa que ajudou muito vocês no podcast. Sim. Ah, tá, já foi com um pouquinho de público, né? A galera do... Vocês eram grandes, grandes youtubers já, antes do podpá, tá ligado? Diferente de eu e do Monark. É. Para. Diferente. Não, cara, a gente era dois bostas. Não, mas... Não, mano. Não, eu tive o meu... Não, peraí, peraí, calma aí, não me chama de bosta. Não, calma aí, calma aí, calma aí, tá bom. O Monark era foda, mas eu sempre fui o B, tá ligado? Não, mas... Mas tava ali. Não, eu tava ali vivendo ali, tá ligado? Você era o B da Série A. Não, tudo bem, eu era o B da Série A, mas eu ainda era B, né? Quem vai ficar lavendo a bola dele aí? Eu vou sempre. Tá certo, tá certo, toma liança. Tá certo. Mas, pô, no mínimo, os rostos de vocês eram conhecidos. Não, eu acho que o que... O meu ficou, eu era conhecidão, Igor, para. Tudo bem, o Monark era conhecido mesmo. Eu era conhecido, sim. Por isso que ele é o para-raio do Flow, todas as merdas estoram nele. É ótimo. É ótimo ter esse cara, né? Mas... Não é ótimo não, não é ótimo não. Não, pra mim é bom, pra mim é bom também. Não é mítico, não é ótimo não, né, calma? Não é ótimo não. Mas aí... Eu faço qualquer coisa... Ah, esse mítico... Ah, mítico, bêbado do caralho. Tô risada, ele tá forçando a risada. Meu Deus, assim, meus vídeos de... A risada do mítico é essa, caralho. Dez anos atrás, eu dou risada assim, caralho. Eu fico incomodado, velho. Falo da minha risada, falo... Meu Deus, os caras acham que eu vou forçar. Não tem como forçar uma risada, caralho. Eu sou um cara que eu tenho uma risada frouxa. Eu sou um cara feliz. Só converso com gente de foda. É só risada que é frouxa? É, Igor? Só risada. O brioco não é frouxo. Tem que fazer uma forcinha pra ir lá. É. É nóis, irmão. Mas, ó... O mítico... Eu tô ensinando uma parada pra ele, que é o... Foda-se. Não, lógico. Depois que eu toquei o foda-se, melhorou. Só que, tipo assim... Eu acho que, por causa de vocês... Qualquer podcast de duas pessoas vai ter essa parada. Quem é sei lá o quê. Quem é não sei o quê. Quem tem a risada... Eu falei, caralho, mano. Para com essa porra. Porque a risada do Igor é a risada do podcast, aqui, no caso. E é muito bom ter esse cara da risada. Mano, a galera não entende. É muito bom. É uma risada boa. Ela dá uma vírgula. É muito foda. Ela é também um feedback pro convidado muito foda. Eu não tenho uma risada longa, assim. E, às vezes, o cara fala uma coisa muito engraçada. A minha risada é, tipo... Acabou. E o mítico... E deixa muito mais engraçado. Não, mas como é que é a tua? Caralho, Guilherme. A minha é silêncio. A minha é... Não, mas agora... É no mudo, né? Bota no mudo na hora. Tipo, depois que começarem... Eu dou risada assim, ó. Porque, tipo, também... Eu, antes, no começo, eu gritava muito no microfone. Era uma experiência. Era uma euforia também de porra. É, caralho. Pô, mas a experiência é foda que vocês viveram no Podipá. Vai? Não, pra caralho. Não foi um... É a primeira vez que eu tô tendo um público mais... Porra. Que não tá esperando fazer palhaçada, né? Também. E um público mais velho, assim. É. E eu gosto desse público. Tipo assim, eu fui comprar um tênis esses dias no shopping. O vendedor lá do Butiphalo falou... Tem um menino da rádio, né? Aí eu falei... Rádio? Aí eu não me liguei. Eu falei... É, pô. Assisti lá ontem lá com o delegado. Eu falei... Ah, eu mesmo, pá. Não sei o quê. Aí eu falei... Pô, da hora, mano. É os caras da idade do meu pai me acompanham. Não sei o quê, mano.